Senhor presidente, é uma coisa muito chata, né, do acontecer o que está acontecendo. Eu mesmo mandei 100 mil lá para o Hospital do Ima, não receberam, eu fiquei o ano inteiro pelejando, ó, preciso pagar. Aí eu fui atrás, aí, não, tem que fazer o plano de trabalho, só que ninguém sabia nem explicar como fazer o plano de trabalho. Entendeu? Então, para nós vereador, é muito constrangido, porque a pessoa está esperando, né, inclusive o Ima, eles recebeu uma verba de 2018 que estava parada, né, porque eles legalizou a documentação, a CND legalizou tudo, né, então, inclusive o Rafael Silva, deputado, mandou para eles 200 mil, faz uns três meses, já veio o dinheiro, né, por que que vem um deputado e a nossa que não pode ir para uma entidade? Aí eu fui atrás, eles falaram assim, não, igual hoje que nós estamos discutindo, não, você votou sem ver, o 100 mil foi para outro lugar. Ué, mas como é que eu votei sem ver? Eu não sabia, eu não votei sem ver. Não estou doido, aí, né, aí, cara, a gente fica com cara de taxa, porque está lá o hospital do candidato esperando, 100 mil até hoje, provavelmente vai entrar na justiça, porque está hábito a receber, né, ainda mais, outro pior. Aí, eu mandei 280 mil para fazer uma CPL no Líbano, igual o Gilson falou, é, não dá. Fui lá e fiz um acordo para fazer a calçada lá da PAI, né, que fez de perto dos irmãos Patrocínio, ficou muito bom, porque ali é uma avenida que o povo ficava transitando na avenida, né, que é perigoso, e o outro que dava para fazer, para fazer a calçada lá do Braslândia, do César Augusto, por quê? Está aí notificação para todo mundo que tem terreno para fazer calçada. E a prefeitura, justamente, num lugar daquilo, não que é o César Augusto, Sueli Machado, não que tem, né, um movimento muito grande de gente, infelizmente não saiu também a calçada que contemplava a emenda que eu fiz no acordo. O que foi bom, né, foi a rua lá da Heitor Vila Zou, mas olha para ver, tudo que nós indica é coisa que é importante para a cidade. A rua lá, ela ficou num milhão e seiscentos mil, só que ela está ficando a coisa mais linda do mundo, entendeu? Eu fui muito bom, fui lá hoje, eles estão fazendo o calçamento, é um local de onde que vai interligar Nova Franco, Bernardino Pus, e vai desafogar a Avenida Alves Azuis, inclusive, começar a fazer a viela agora. Então, quer dizer, as impositivas, a gente manda para onde a gente vê que precisa. Agora, se for para não cumprir o ano que vem, tem quase um milhão lá para o hospital do IMA, lá para poder receber. Quase um milhão. E estão fazendo lá três centros cirúrgicos, levei uma equipe lá, essa semana, de raio-x, né, que estão negociando para ver se o posto vai funcionar, mas está dando certo. Agora, se não pagar, aí fica ruim. E depois a gente vai atrás e fala, não, você votou errado, eu nunca vi um trem desse.